Hoje eu vou testar a sorte dos meus amigos youtubers aqui no Bloxfruits. Não necessariamente todos são youtubers de Bloxfruits, mas todos são youtubers. Então hoje eu vou pedir pra eles girarem uma fruta e vou ver qual deles tem mais sorte. Tem alguns que jogam mais Bloxfruits e tem outros que jogam menos. Então tem uns que estão no primeiro mundo, outros talvez estarão no segundo e outros no terceiro. Eu quero testar a sorte dele, por isso eu vou caçar cada um e pedir pra eles girarem uma fruta e vamos ver como é que eles vão se sair. Eu tô muito ansioso pra isso, porque tem pessoas aqui que talvez vocês provavelmente não conheçam. Então eu já quero convidar e falar que todos eles estão aí na descrição. Dá uma olhada no trabalho de cada um e enfim, mano. Ó, já tô indo direto pro primeiro mundo, porque a nossa primeira lenda aqui, ele simplesmente tá lá no primeiro mundo. Ele é o iniciante, vamos dizer assim, estou tentando converter ele no mundo de Bloxfruits. Então pra gente poder testar nosso primeiro youtuber, a gente precisa ir pro primeiro mundo. Ok, aqui no primeiro mundo, agora a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar esse meu amigo. Então pra isso, primeiramente eu já vou pegar e equipar aqui o negócio do Katakuri, pra gente poder ver mais longe. Então eu já consigo mais ou menos ver e vi que ele tá ali na direção da Ilha dos Mamacos. Então o que eu vou tá fazendo? Eu posso ir de barco ou eu posso fazer uma pequena surpresa? Vamos fazer o seguinte, eu vou de barco, vou de barco. Não, 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 mudei de ideia, mudei de ideia. Vamos aqui fazer o jeito mais fácil e mais rápido, né? Porque eu sou preguiçoso. Então cadê a nossa frutuela aqui? Pronto, agora eu já tô aqui pronto pra poder ir atrás. Então ó, já vamos aqui direto pra... Cadê, 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 cadê? A selva, aqui. E já tamo aqui e o nosso... O que que você... Oi, Newton. Ih, alô, oi, João, tudo bom? O que que você tá fazendo aí, mano? Sei lá, eu acho que eu tinha que tá derrotando o Mamaco aqui. Ah, você tinha que tá derrotando o Mamaco? É, eu tinha que tá derrotando o Mamaco. Nossa, você é muito forte, véi. Eu sou forte, Hans, eu sou nível meu, sou fraquinho. Eu também sou fraco. Ah, mas o que que é isso aí? Oh, oh. Oh, mano, o cara começou a brilhar do nada, véi. Eu sumi, cara. Ah, não. Ela começou já. Não, mas, ei, tudo bem? Não, não tô bem, não. Você me matou. Gostou da minha espadinha? Deixa eu ver aí. Ó, ela tem uns negócios, pô. Os brilhinhos, ó, da hora, véi. É. Mas por que tu tá todo preto? Eu tenho esse daqui? É porque é o meu haki. Ah, a única coisa que fica é minha mãozinha ali, ó. Então, eu fico com o corpo inteiro, só que eu sou coloridão, tá vendo? Ah, caraca. Oh, essa espada também ficou preta, não ficou? Ficou. Eu tenho várias. Eu tenho várias. Ah, mano, eu sou pobre, tô triste. É que aquela ali eu comprei com Robux, né? Ah, então tu é PetWin Safari. Não, essa daqui não, ó. Ah, a minha é da hora. A minha é preta, essa é vermelha. A minha é legal. Tchau. É, só que você consegue fazer isso aqui, ó. O quê? O que é isso? Ih, lá lá o cara criou o DNA. O que é isso aí? É a Trilto Tripl Katana do Zoro. O quê? Pera, eu quero dar pra me dropar aí. Aperta Backspace pra me testar o negócio rapidão. E essa aqui, conhece essa daqui, ó? Essa é do CS, essa eu conheço. Essa é da pra barra. Mano, a X tá coisada, mas ela é muito bonitinha. Enfim, Nilton, vim aqui hoje atrás de você porque eu queria te pedir um grandíssimo favor. Ih, lá vem. O que foi dessa vez? Eu queria testar a sua sorte e que você girasse uma fruta. Só isso. Nada mais. Ah, mas eu já tenho essa daqui, porque eu quero outra fruta, ó. Caramba, você tá de Fênix? Aí sim. É, eu sou o melhor do mundo, mano. Mas como que pega a fruta que eu não lembro? Faz tanto tempo. É só você falar com esse cara aqui, ó. Ah, com ele, com o Joe Jones? Uhum. E cadê? É fruta aleatória? Fruta aleatória, exatamente. Pô, mas aí eu vou a falência, João. Não, relaxa, pô. Vai dar tudo certo. É, é... Qual fruta que você acha que era boa pegar? Aquela que vira leopardo? Qual que é o nome dela mesmo? Leopardo. É, é... É... Mostra logo, mostra... Caramba, viu? Uma Dark, pô. Legal. Ela é melhor que a Fênix? Olha, pro seu estado atual, sim. Mas eu falaria pra você ficar com a Fênix, por enquanto. Como que eu guardo ela? Eu clico aqui e guardo? Ou se eu clicar o como ela? Não lembro, velho. Nossa, velho. Quando você clicar nela, vai ter duas opções, vai. Você ter que comer e você guardar. Mas, ó, eu já vou te avisar que se você guardar aqui nesse primeiro mundo, você não vai conseguir tirar ela de volta. Deixa ela aí e pensa. Eu comi. Não, comeu você não comeu, né? Ah, Fênix, não cai no meme, velho. Ah, não. Mas, ó, eu não queria te falar nada, não, mas eu tô fazendo uma competição. Eu vou atrás de outras pessoas, outros amigos nossos, eu vou pedir pra eles girarem a fruta. Vou te dizer a verdade, você tá mais ou menos bem, porque, olha, tirar uma fruta dessa é um pouco difícil. Bom, mas eu vou atrás de outras pessoas aí. Se você ganhar, eu venho atrás de você de novo, tá bom? Tá bom, tá bom. Primeira pessoa já girou a fruta e veio uma Dark, eu não posso esquecer disso e agora eu vou aqui pra Ilha Central e eu preciso ir pro Terceiro Mundo, que é no Terceiro Mundo aonde a gente vai encontrar aí o nosso próximo youtuber que vai estar girando a fruta. E caramba, me surpreendi ali, o Niltinho teve sorte, mas vamos lá pro Terceiro Mundo rápido antes que essa pessoa suma. Pronto, eu já tô no Terceiro Mundo e agora eu preciso encontrar. Já vou ativar meu hack da observação e aparentemente eu não tô vendo nada. Ah não, tô vendo sim, ele tá lá na tartaruga. Mano, era óbvio, provavelmente deve estar indo girar uma fruta, mas vamos tentar impedir antes do que aconteça. Olha lá, olha lá, peraí rapaz. Ih, rapaz. Ih, oxe. Nicolas? Oi, 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 oi. Ô, como vai meu querido? Oxe Maria, você tava voando doido. O que que é isso? É, minha leopardo. Ah, joga na cara mesmo. Eu só não masterizei, mas é isso. Bom, Nicolas, o negócio é o seguinte, tô aqui hoje porque eu queria te pedir uma coisa. Hum, pode pedir, se eu puder fazer. Você pode girar uma fruta? Posso, só isso? Só isso, não é nada. Tá, então calma aí. Não. E, calma aí. O cara joga o jogo há 30 anos e vai no Fruit Tiller. Ó, ele foi sem querer. Eita prela. O que, 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 que? Ó, você vai chorar, viu? Deixa eu ver, deixa eu ver. É do usuário mais forte de Ampius. Do, a, a Shopee, caramba. E sim, hein? E que máscara é essa sua? Ah, e você não gostou? É do jogo ou do... Não, isso daqui é minha skin, pô. Ah, é sua skin. É? Parece do Miranha. Não, não gostou? Não, ficou bonito, ficou bonito. Então, daí eu fico maladão, olha como é que eu fico, assim. É, caraca. É. Ficou chave, hein? É, é. É, mas, ó, Nicolas, deixa eu te falar. O negócio é o seguinte. Eu tô fazendo uma competição. Já pedi pra uma outra pessoa girar a fruta. Eu não vou falar que fruta veio, mas... Assim, tá rolando uma competição. Não queria falar, não. E eu pedi pra outros amigos nossos, youtubers, girarem fruta. Então, assim, só queria te dizer que caso você ganhe, eu volto aqui, tá bom? Tá certo. Você quer a fruta de volta? Não, já tenho. Muito obrigado. Ah, então tá bom. Tchau. Eu tive que voltar aqui no Primeiro Mundo porque o nosso próximo, próximo youtuber aí, ele tá aqui no Primeiro Mundo também. Inclusive, ele é o meu amigo, eu já vou revelar, né? Mas ele é meu amigo Sprint. A gente tá postando vídeos junto num canal. O canal tá aí na descrição, onde a gente posta, tipo, vídeo junto. Então, mano, se vocês quiserem ver, vão lá ver. Tá aí na descrição. Quero ver quem for lá. Quero que comenta tu, tubarão. Só pra eu ver quem tá lá. Ah, ele tá no Coliseu, mano. Deixa eu ir lá pro Coliseu. Que daí eu já vejo ele. Cadê ele? Ele tá no Coliseu? Não. Pera, onde é que ele tá? Ele não tá no Coliseu? Pera, no... Ah, ele tá na Ilha do Gelo. Acho que eu passei um pouquinho. Pera aí. É na Ilha do Gelo, né? A única ilha que tem pra ali é o do Gelo. Bom, acho que é ali que ele tá. E, meu filho, o que você tá fazendo aí? Morreu? Oxi, oxi. Por que eu morri? Ah, e você tá aqui embaixo? Quem tá aqui embaixo? Quem tá morto. Ah, coitado. Ele já aqui em cima de novo. Cadê o hack do armamento? Ativado? Do jeito que eu te ensinei. Oxi, cara. Eu não tô matando os caras aqui. Já tá aqui, ó. Nossa, você é muito poderoso, hein? Ó, toma. Vou te matar, hein? Toma. Mas tu nem bateu, fez nada? Sim, porque eu não ativei meu hack. Se eu ativar o hack, eu te mato. Ah, tá. Verdade, né? A gente tem sentido esse detalhe. Quer que eu te dou uma facadinha? Não, só uma. Vê, vai. Você vai morrer. Mano! Ô, e... Por que eu? Oxi. Que leve? Pera. Tu tá que level? Vai, 2.400. Ah... Então tá explicado. Ô, Splint, queria te pedir um favor. Oi, oi, cadê? Aqui, cadê? Cadê? O que você quer? Vem aqui, vem aqui. Segue aí. Entra no portal aí. Caramba! Vem aqui, vem pra fora. Você tá dentro de uma árvore. Ó, eu queria pedir pra você girar uma fruta. Vixi. Já vem. Só girar uma fruta? Só girar uma fruta. Tá bom, tá bom. Bora ver, bora ver. Olá! O seu primo vendedor. Ele é meu primo mesmo? Vai, vai, vai. É 38 mil. Fruta aleatória, fruta aleatória. Comprar, comprar. E aí, e aí? E... Você quer ver? Você quer ver qual que é? Caramba, tu conseguiu uma ice. É, é gelo, gelo puro. Ô, isso daí é coisa boa, hein? É boa mesmo? É, interessante. Bom, mas tá bom, ó. Eu não queria te falar nada, não, mas eu pedi pro outros amigos nossos girar uma fruta e você tá participando de uma competição pra ver quem tirou a melhor fruta, tá? Aí, se você vencer, eu volto aqui e te aviso, tá bom? Tchau. Tá bom, tá bom. Tá certo, o nosso outro youtuber tá aqui no último mundo, a gente precisa... Mano, ainda bem que eu tenho a fruta da Ador, porque se eu precisasse a cada hora ir pro mundo e voltar igual tá acontecendo aqui, não ia dar certo, porque é um no primeiro mundo, outro no segundo, outro no terceiro, não tá dando certo, não. Enfim, pelo menos a gente pode ir lá e, pelo que eu tô vendo, tá lá na Floating Turtle, então eu já vou vir pra cá e, ó, tá aqui. Dito e feito. Mano, ainda bem que eu tenho o cachecol do Cataculho, porque é muito bom. E aí, Jadson, como tá a vida? Opa, tá tudo tranquilo por enquanto. O que que é isso? Você tudo colocou... Ué, e essa fruta aqui? Não sei, eu peguei ela, assim que eu entrei eu peguei, aí eu... Ah, é sua? Não. Pode ser sua. Não, não é minha, não. Tá. Então eu vou pegar aqui. Pode pegar. Ô, Jadson, posso te pedir uma coisa? Pode. Você não vai dizer não, né? Ah, depende. O que é? Não, você já disse sim. Não tem pergunta. Gira uma fruta. Uma fruta? É. Apenas isso? Apenas isso. Gira uma fruta pra mim, por favor. Vamos lá. Ó, eu vou dizer que eu sou um cara de sorte, viu? Vamos lá. Vamos ver se tu é de sorte mesmo. Cadê? Rapaz, olha... Então, não é essa, mas eu te dou, mas eu acho que... Nossa, que susto. Achei que tu tinha tirado a Revive. Então... Se fosse ela... Mas qual é a melhor? A Cortes eu acho que não é uma boa, né? Ah, por questão de preço, ela é pior. Mas o negócio é o seguinte, Jadson. Eu pedi pra outras pessoas girarem fruta. E, assim, você tá participando de uma competição. Se a sua fruta for a melhor, depois eu te chamo aqui e te conto, tá bom? Tá bom. Bom, boa sorte. Tchau. Tchau. E mais uma vez a gente tem que voltar. O nosso próximo youtuber tá no segundo mundo. Então eu preciso ir lá pro segundo mundo o mais rápido possível. Porque esse youtuber é uma raridade. Esse aparece de um em um ano e a gente tem que ser rápido. Porque é só cinco minutos de respawn. Então eu já tô indo direto pro segundo mundo. Então tá, agora que eu cheguei no segundo mundo, eu preciso ativar o meu hack da observação. E, eita, já mostrei-lhe o nome. Bom, vou chegar de surpresa. Cadê, cadê, café? Eita, meu Deus do cinto. Oi, maluca. Oi. O que você tá fazendo aí, careca? Não sei, velho. Onde você foi parar meu cabelo? Você perdeu o cabelo e não sabe onde foi? Eu perdi. É. Acho que deve ter caído em algum lugar. Tá, Laura, eu preciso te pedir uma coisa. Ah. Você pode tirar uma fruta pra mim? Hum, eu não tenho dinheiro? Quanto de dinheiro você tem? Tenho dois milhões e quinhentos e quarenta e cinco. Ah, não. Gira lá logo, vai. Ó, aqui no seu cartaz você tem cabelo. Olha aqui, vem aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha como eu era graciosa. E olha como eu tô feia agora. Você virou calva. Calvão de cria. Calva não, né? Careca. Calvão de cria. Calva tem que ter um tiquinho ainda. Vai, vai. Sola. Girei, girei. Mas pra quê? Não, só tô te pedindo pra você girar. Gira. Ai, girei. E aí, o que que veio, Rio? Vem o... Mostra. Ah, tá. Areia. Nossa, interessante. Ó, é que é o seguinte. Eu pedi pra alguns outros youtubers, amigo nosso, girar uma fruta. E a gente tá fazendo um desafio de ir pra ver quem tem mais sorte girando fruta. E se você ganhar, eu venho aqui e te falo, tá bom? Mas eu ganhei? Não, não posso falar agora. Agora... Não, mas dá uma dica. Foi bom? Foi bom? Acho que foi bom. Eu não sei, eu não lembro de todos. Tchau. Tá. Então, acho que finalmente temos um vencedor. Bom, em último lugar ficou Nicholas e Jadson, que coincidentemente eles tiraram a mesma fruta, que foi a fruta chope, né? Aí tivemos mais o Newton, a Laura e o Splint. O Splint ficou ali em terceiro lugar, onde ele conseguiu a Ice, né? Onde ele pegou a fruta do gelo. Mas Lauritia teve mais sorte ainda e conseguiu a fruta da areia, ficando em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar ficou o nosso amigo Newton. O Newton, o Newton simplesmente conseguiu a fruta, teve sorte e conseguiu a melhor fruta. Só que a gente tem um pequeno problema. Eu ia dar uma Game Pass pro ganhador, né? E por isso que eu não estou aqui com o Newton. E basicamente eu não posso dar uma Game Pass pra ele. Por quê? Porque ele não joga Blocks Fruit. Tipo assim, ele joga de vez em quando. E seria um desperdício. Então assim, eu queria perguntar pra vocês se eu devo dar um presente pra ele de alguma outra coisa ou não. Enfim, mas queria dizer pra vocês que o Newton, o nosso amigo, foi o verdadeiro campeão. E cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu já girei uma fruta, é que eu acabei caindo. Mas se eu participasse dessa competição, provavelmente eu perderia. Porque é o seguinte, a fruta que eu tirei girando foi uma Flame. Então tipo assim, ela em termos aqui, a gente já sabe, né mano? Ela consegue ser mais barata até que a Ice. Então eu provavelmente teria ficado só acima do Nicholas e do Jadson.